Olá pessoal, estamos aqui no nosso Cafofo, aqui o cantinho onde eu filmo para vocês, as varas, o meu computador, porque eu estou trabalhando de casa nesse período de isolamento. Hoje o vídeo eu vou mostrar, vou começar de hoje mostrando para vocês como está sendo a nossa nova rotina para poder pescar, para poder ir aos lugares e ter menos contato com as pessoas. Então eu vou mostrar, vai ser mais ou menos um vlog aí da pescaria nesses períodos que a gente precisa ficar isolados, mas separados das pessoas. Então acompanha aí! E como um bom pescador, a pescaria começa há praticamente uma semana antes, né? Com o planejamento das coisas que a gente vai fazer e não só de materiais, de isca, de vara, de carretilha, qual tipo de estrutura a gente vai poder encontrar lá possivelmente. Então isso tudo define quais os materiais que a gente vai levar. Mas nesse período a gente transformou também um pouco da nossa alimentação, das coisas, a forma que a gente se alimenta nos lugares, né? Porque a gente evita parar, evita acessos, então a gente começa durante a semana para vocês. Deixa eu virar o vídeo porque senão vai ficar legal. Então dessa vez a gente vai levar, eu tenho algumas restrições alimentares, então eu vou levar frango e batata doce naquela marmitinha ali para mim. Vou picar algumas frutas para levar num pote refrigerado e vou fazer sanduíches para o Alexandre. Então nesse período a gente tem organizado a nossa alimentação assim, um dia antes, deixado tudo pronto, para que a gente evite contatos durante o trânsito para pescaria, né? Antigamente a gente parava em posto, tomava café fora, então a gente transformou para que a gente possa sair daqui, ir no sítio, pegar o barco, ir para o lugar de pesca e fazer a volta sem nenhum contato. Tá? Então eu vou preparar o meu frango, minha comidinha, que eu vou deixar refrigerado e amanhã eu vou esquentar para colocar na marmita, para manter quente, manter ainda na hora de comer um pouquinho mais quente. E os sanduíches do Alexandre. E mais tarde eu mostro para vocês também a gente dando aquela organizada nas tralhas para vocês acompanhar como está sendo o nosso ritmo, né? De toda a preparação para ir e voltar da pescaria nesse período de pandemia, nesse período de isolamento que nós estamos passando. Então vamos preparar a comida e já já a gente volta com as nossas organizações das iscas. Ontem foi tão rápido que ele arrumou as tralhas e eu nem vi, enquanto eu estava arrumando a comida. Ó, minha marmitinha já está pronta, os sanduíches, a fruta e eu vou colocar agora e a gente já vai. São 5 e... Quantas horas, amor? 5 e 50. 5 e 50 e nós estamos saindo de casa agora. Indo no sítio buscar o barco. Olha lá, 10 graus, 6 e 5 da manhã. Ai, meu Deus do céu, o que a gente não faz para uma pescaria? Bom, estamos saindo do sítio, 6 e 40 da manhã, já com o barco aí pronto. 9 graus, só está diminuindo e vamos pegar a estrada. Mais uma horinha aí e aí a gente já está pegando aí uns peixinhos. Tomara. Já na estrada, nós estamos levando menos coisa porque estamos indo e voltando da pescaria no mesmo dia. Mas, levando as máscarazinhas separadas já, rapidamente higienizadas, caso a gente precise entrar em contato com alguém, nós já temos as nossas máscaras separadas, as limpas separadas das sujas. Uma das diferenças que está tendo nessas viagens agora, nessa época de pandemia, de isolamento, é que a gente está viajando um pouco mais perto de casa. Então, nós fazemos viagens rápidas, vamos e voltamos para casa e nisso a gente não tem parado em postos, evitado contato com as pessoas. Facilita um pouco, facilita um pouco estar perto de casa. Então, nós não estamos fazendo essas viagens mais longas, de faz de 100 a 1000 quilômetros nos finais de semana. Vocês acompanham aí e sabem que a gente anda rodando bem. Mas, nessa época, não tem como, nós temos a facilidade de ter o barco, de ter toda a tralha que nos torna mais independente. Então, facilita bastante nesse período a gente estar pescando também. Meu cafezinho da manhã, que eu não consigo. Deixa eu ver aqui, ai, tomar café. De manhã, só mais tarde um pouco. E seguimos, daqui a pouco já chegamos no nosso local de pesca. Já baixamos o barco, vamos pegar e seguir. Os bichos estão cegos. Agora foi, agora foi. Eu falei, eu estou do mesmo lado do barco e é só do lado e lá, não adianta. Não trouxe, não, esquecemos de passar água de novo. Ai, galera, ó. Não, não, está aqui ainda. Ih, é? Ixi, está pela, pelo bucho. Vamos soltar? Vamos soltar? Vamos, gente. Eu vou calabar. Ai, foi. Bom, já saiu o primeiro peixe, né? Agora vamos para a comida que eu trouxe. Pacarrão sem glúten, frango e batata doce. Vamos comer porque o dia está difícil. Vem aqui para o meio do rio Uruguai para dormir, ó. Vamos tirar ela. Você entendeu. Usei o termo errado, mas... Deu para entender. Vou deixar um uso para você, tá? Uhum. Eu uso livre. Não tem nem jeito de você pensar. A gente tem que ficar aberto. Ai, agora foi. Ah! Ai, zoom aí. Ah! Trenzinho difícil. Tem que esperar, está com vontade. Pente, baita cachorra. Olha lá. Olha, gente. Que bonita. 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 Que força que tem esse bicho Vamos soltar, galera Tamo aqui mais um dia No Guilherme Tá bem Forte Acho que já tá quase finalizando Vamos fechar o dia Fechamos o dia com uma bela cachorra Na correria acabei esquecendo De mostrar pra vocês A gente tirando o barco Mas já pegamos estrada Tamo indo embora pra casa E essa foi mais ou menos a rotina Da nossa pescaria que tá sendo Na quarentena Nesse isolamento Mais ou menos o que a gente faz Pra ter As coisas em mão As coisas mais fáceis E manter o que nos é exigido Então espero que tenham gostado E fiquem bem Tchau 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 Tchau